Salve, salve galera aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Dripcraft Haha, bora jogar galera, olha isso, olha isso aí, ihihihi, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Ihihihi, tô nadando fi, olha aí, ihihihi, ai que da hora galera, eu coloquei aqui o flamingo, ó, ele tá na minha cintura aqui ó Haha, olha que bicho feio cara, com ele eu posso meio que nadar no ar galera, ó Bom galera, vamos lá, vamos continuar evoluindo aqui no nosso Ares Magica, na verdade não é, é Manes e Artifice, beleza? Bom, no último episódio, vocês lembram, a gente fez essa magia aqui que manda a gente pro ar e pra frente, beleza? E isso fez com que a gente passasse pro level 2 galera, agora a gente tá no Tier 2 Inclusive eu já fiz aqui a cantrip, acabei de aprender, acabei de fazer a cantrip, a cantrip pra você fazer a cantrip galera Segurar o CTRL e apertar com o direito, o que é a cantrip? A cantrip nada mais é do que essas magias aqui ó Por exemplo, se você fizer no chão, quadrado, aí ó, tá vendo? É a magia de Ignite Então aqui vai abrindo várias magias, tá ligado? Conforme a gente for evoluindo Aí é só desenhar, fazer o desenho dessas catrips aí e pronto, aí você já completa o objetivo Mas vamos focar no que a gente quer hoje, que hoje eu quero fazer a magia de dano, né Mano? Hoje eu quero fazer a magia de dano Ó, adicionar um modifier pra usando o spell do ritual de alteração Ritual de alteração, ritual de alteração, a gente precisa desse livro Precisa desses itens, certo? E depois a gente tem que fazer o ritual Aê, haha, o pai desenha, hein? Haha, o pai desenha é demais Aê, fechei, consegui Até que fim, consegui Agora tem que apertar uma tecla aqui pra abrir esse livro, deixa eu ver que tecla que é Tá aqui, ó, a gente vai colocar speed, delay, range e damage Vamos colocar range Agora é só fazer o ritual A gente já tem o livro que vai acrescionar a range na nossa magia E o ritual é exatamente esse aqui É, e a magia tá no ar, a magia acontece Eita, olha isso Olha isso, que legal Boa, agora a gente tem a magia Press shift pra ver os detalhes É, ficou melhor, mano, mas não ficou tão melhor assim, não Ó, a gente tem um range agora Podia colocar speed, talvez a gente consiga colocar speed na próxima, né? Deixar essa magia mais boladona Ó, conseguiu mais um Craft magic broom Ah, é a vassoura É, essa vassoura que eu fiz Haha, que da hora Um show disso aqui, velho Isso aqui é muito legal E agora a gente tem a vassourinha Vamos colocar ela Vai ficar varrendo tudo que cair, ó Haha, ó Conseguiu mais um Agora sim Agora a gente vai fazer O mana crystal O mana crystal fragment Tá, é com skimerite e purify Esse skimerite Eles não tinham magia Eles não tinham magia Eles não tinham receita Aí tiveram que colocar receita pra eles Porque eles estavam bugados Vamos lá, vamos fazer alguns skimerite Bom, eu já fiz aqui os skimerite Outra coisa que a gente vai precisar fazer, galera Esse mode of magic Eu tava vendo aqui Mode of magic Ele é um ritual Tá ligado? Ele é um ritual Vamos lá, galera O ritual que a gente vai fazer Eita, e aí? É louco É louco, mano Que bonito Bonito, nada Isso aqui é só Tá feio pra cacete É da hora, mano Eu vejo as vassouras mexer Ó a tua vassoura aqui, ó Ó a tua vassoura Você esqueceu a sua vassoura aí, ó Meu Deus Eu tropei o bagulho sem querer Ó a tua vassoura aí, ó Ela fobou, velho Ela fobou, velho Ó a tua vassoura aí, ó Você esqueceu dela Ah não, ah não, mano Diga aí O que é que tu manda? É, você tem corante cinza aí pra me vender? Deixa eu ver aqui rapidinho Tem... Entra aí, pô Que você tá comendo Isso aqui é pra Mobile Steel Esse sal aqui, ó Ela parou no meio Você é o Steel Você é o Mobile Steel Eu, eu Mobile Steel não entra com esse salzinho aqui, ó Da hora, velho Ó, na moral, tua casa tá muito linda, velho Obrigado Tá muito bonita, velho Valeu Quantos que você quer? Ah, acho que, sei lá Meio pack Não sei, o packzinho É que eu quero fazer aquelas coisinhas de decoração de casa Sabe lá que leva concreto cinza? Você tem certeza? Cobra Bom, ó Leva, leva 32 Se você precisar de mais, você vem pegar Tá bom E você, qual você quer? Sei lá Um cincão? Um cincão, tá bom? Não sei Não sei quanto vale as coisas ainda Ó, o da Rick tá vendendo minério baratinho, hein Pô, pô, pô Ó Um bloco de dima é um real Sei lá 32 Não sei 3 doll 3 doll Pode ser, pode ser Tá bom Aí, muito obrigado Tá ótimo Se precisar de mais, você vem pegar aí Show, valeu Valeu Nunca é tarde pra fazer um dinheirinho, né? He he, boy Yeah E já veio pra mim, ó Malt of magic Ha 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 Que belezura E aí Conseguimos, galera Meu Deus É muito difícil desenhar o losango Meu Deus, galera Nossa A gente tá ferrado Pra fazer oito desse aqui, véi 6 horas e meia depois Enfim, galera Tá aqui O último cristal Que a gente precisava GG Agora a gente vai tacar os oito cristal aqui E esse cara aqui O Malt of magic Yes Consegui fazer o quadrado Meu Deus do céu É muito difícil, cara O quadrado é muito difícil E pronto, galera A gente tem um negócio de cristal Esse aqui é muito bom, ó Ele dá mana Cadê? Mana regen, ó Mana regen 5, cara É muito bom Mana regen 5 infinito, cara Se a gente tiver dois desse A gente vai faltar mana nunca mais, ó lá Ainda mais pra uma magia fácil Que nessa daqui É que ela tem o cooldown dela Que ela só tira três Mas, nossa, cara Com dois desse aqui A gente não A gente tá feito A gente não precisa Mais de mana nunca mais Só que aí é complicado fazer, né? Vocês viram aí Demora pra cacete, véi Ó Agora A gente tá aqui parado Nesses três coisas aqui, ó Tem um set Um set bônus ativado Um print de charcoal E escreveu uma runa Na runic anvil Fazer uma runic forge E fazer E escrever uma runic Um paterno de runic As runic que ele tá falando ali São esses caras aqui Cadê? Esses caras aqui, ó Esses caras amarelos Runic paterno, tá vendo? A gente vai ter que fazer uma dessas Essas daqui eu achei na dungeon E o set bônus que ele quer Dá a nossa roupinha Que a nossa roupa dá um bônus Tá ligado? Sete bônus 50 max mana E 25 mana regen A gente pode colocar essa roupinha E conseguir esse bônus Deixa eu ver aí, viu Se dá pra fazer craftando aqui Ó Consegui fazer aqui Os dois Shalk E eu acho que agora A gente consegue fazer a anvil Galera Ó lá Essa daqui é a anvil Específica do mod Mano Essa anvil aqui É uma anvil mística Galera Olha como que ela é bonita Bonita demais Vocês vão ver a hora Que eu for mexer nela Tá aqui, ó Sai o nosso blank Belezinha Coloca o blank aqui Coloca esses dois negócios aqui E a gente vai ter que fazer A runa de defesa Tomara que esteja certo isso aqui Hum, a cara de um cachorro Aí, deu certo Caramba, que da hora Haha Que legal A gente tem que super aquecer agora Esse cara aqui Agora esse aqui A gente vai pôr ele aqui Vai pôr aquele outro negócio em cima Esse aqui Ah, é aqui que aquece Não é na fornalha não E aí a gente pega esse martelo Que a gente tá aqui, ó A gente pega ele E dá porrada ali A gente agora vai colocar Esse negócio aqui Assim que ele ficar pronto E a gente vai dar Nossa martelada aqui Pronto, vai fazer a runa Deixa eu ver como é que tá aqui Ó, a gente tem muito mais coisa agora, ó Projétil de fogo, cara Quero fazer um de fogo Acho que eu já vou deixar ele aqui, mano Vou deixar ele aqui já Fogo Certo Belezinha Aí eu quero deixar um upgrade de range Meu Deus Olha o tanto de item Que a gente vai precisar Caraca É item pra cacete, cara Mas vai ficar uma magia forte Vamos mandar escrever Se a gente vai conseguir Graftar ou não Eu não sei Mas vou mandar escrever Essa magia de fogo Vai ser sinistra, cara Se a gente conseguir fazer No final do vídeo Agora, galera A gente coloca aqui, ó Saca ali o martelo, ó Ele vai entrando, tá vendo? Vai afundando, ó Nossa, quebrou? Por que que quebrou? Quase quebrou o negócio Creta E aqui a gente tem A nossa runa de defesa Que é necessária Pra gente fazer a nossa roupinha A gente já vai fazer A nossa magia de fogo Porque eu quero passar por aí Tacando fogo na galera Deixa eu ver Deixa eu só ver um negócio aqui Se deu upgrade, ó Deu bastante, ó Tem um set bônus Beleza E aqui fazer o Make a charcoal print No scribble rune Deixa eu ver isso aqui Como é que faz isso aqui É só pôr aqui, será? O papel E o carvão Ahá A ordem tava errada Runa scribble recipe Runa paterna de defesa É um paterna de runa Ah A gente tem Ah, então a gente tem Tipo isso aqui, ó Esse paterna aqui A gente tem aqui Tá ligado? A gente reescreveu A gente não perde nunca mais Pra gente não precisar escrever Eu acho que se colocar Esse cara aqui Olha lá Ele reescreve, tá vendo? Ele reescreve na hora Ah, que maneiro Bom, galera Mas isso a gente vai fazer depois Porque agora Eu quero fazer Uma magia de dano, mano Eu quero fazer Uma magia de fogo Bolada Pra gente sortar A bola de fogo Nos outros, mano Dá um liga aqui, mano Já até deixei ela pronta aqui, ó É uma bola de fogo Que a gente joga Nos outros E a gente vai pegar ela aqui E aqui a gente consegue Ver a lista de materiais Lembrando que é um ritual Of arcana Aquele maiorzão Que usa todos Os espaços do lugar aqui Então, agora o que a gente vai fazer Vai lá pra casa Craftar todos esses itens E voltar pra cá Com todos esses itens na mão Bom, agora a gente coloca A receita no meio, galera E bate com esse cara aqui Pra ativar a receita E mostrar exatamente Todos os itens Olha que maravilha Olha que belezura, hein Agora, tudo que a gente precisa fazer É clicar em todos os espaços Pra colocar todos os itens No seu lugar, né, mano Não precisa segurar o item É só clicar Vamos ver se tá tudo em ordem Assim é o melhor jeito de fazer as magias Viu, galera Você clica ali E ele vai mostrar pra você Aí você não tem como errar Aí, começou A magia tá no ar Começou a parada Aceitou Ha-ha Temos aqui Fighting Bola de fogo Eu vou colocar isso aqui, mano Ha-ha-ha Vamos lá Bola de fuego Hi-ha-ha Tá chuba Olha a anelita Vai Porra, queimou minha madeira, velho Caramba, esse negócio é perigoso, velho Meu Deus Meu Deus do céu, velho Queimou minha madeira Meu Deus, cara Isso aqui é perigosíssimo Eu tenho que tomar muito cuidado Porque tem muita coisa de construção aqui Que é de madeira, velho Ixi, não apaga não, filho Não apaga não Vamos ver se nós vem um mob por aí Ou alguém, mano Deixa eu ver se tem alguém, mano Alo Ala 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 Ya Hica Huma olha lá, olha lá! olha lá! eu tô sorte! ta subindo aqui! fui eu não! fui eu não! tava aqui de boa! Fiz nada, não fiz nada Ai meu Deus do céu Bom galera, então é isso, a gente fez a magia de fogo Aqui, agora eu quero ver Quem é que vai mexer com nós, hein mano Se mexer com nós, nós taca fogo em tudo, galera Beleza? Mas é isso, no próximo vídeo a gente vai fazer Uma magia mais louca ainda E vamos ver, vamos ver, mano Talvez eu comece um outro mod de magia Cara, o que vocês acham? Diga aí no comentário Qual mod que vocês querem ver primeiro Beleza? E é isso galera, espero que vocês tenham gostado Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço E valeu!